C.P.F. na nota? Só nota. Nota Paraná, não tem como não ganhar, é pedir e acreditar que a sua sorte vai chegar. Não tem como não ganhar, é pedir e acreditar que a sua sorte vai chegar. Doe sua nota fiscal sem C.P.F. para a instituição filantrópica que preferir. Mais de mil instituições já foram beneficiadas. Nota Paraná, é dinheiro de volta também para quem precisa.